Tô aqui, gente, com essa cara de mosca morta, tá bom? Ignorem. Eu acabei de acordar, tá? Só passei esse gloss, gente. Olha esse gloss. Olha esse gloss, meu amor. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. E como eu não consigo parar quieta, gente, hoje eu vim aprontar. E no vídeo de hoje, gente, vim testar com vocês um produtinho super baratinho que eu comprei lá no AliExpress e que tava bombando na internet e eu tava louca pra testar. Então eu comprei lá no AliExpress e ele chegou. E eu queria testar ele juntamente com vocês pra eu poder ver se realmente funciona. O produtinho que vamos testar hoje é essa máscara facial preta, tá, gente? E que, segundo dizem, essa máscara, ele tira todos os cravos que você tem na sua pele, tá bom? Vou deixar o preço dele aqui na tela. E o link vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse em comprar. Olha essa embalagem. Tem muito produto aqui, gente. Olha isso. Você pode aplicar diretamente na pele e deixar secando durante uns 20 a 30 minutos, tá bom? Então, bora lá aplicar esse produtinho e ver se realmente funciona. Olha a consistência desse produto, gente. Olha. Opa, querida. Ó, eu vou aplicar por todo o rosto, tá? Espero que realmente funcione. Eu acho que vocês não podem deixar muito fininho, porque na hora de tirar pode ser complicado. Meu Deus. Tô com medo disso. Meu pai do céu. Gente! Peraí. Eu esqueci, gente, de mostrar pra vocês esse pincelzinho aqui, ó. Eu tinha comprado ele pra aplicar essa máscara, só que eu sou muito, muito esquecida. Eu acabei aplicando com o dele. Mas quem não tiver um pincel desse, pode aplicar com o dele, tá bom? E vou aplicar com esse pincel pra ver se facilita na hora da aplicação. Quando você tá aplicando essa máscara na pele, você sente uma frescura já na sua pele. E eu acho que esse pincel, ele facilita na hora da aplicação. Vocês podem ver, ó. Você aplica melhor. Gente! Olha a minha cara. Vou aplicar aqui, ó. Meu Deus. Vou aplicar aqui, querida. Nossa Senhora, meu Pai da Glória. Espero que esse produto funcione, meu Deus do céu. Quero muito like nesse vídeo, hein? Você tá pagando essa figura aqui nesse canal, meu amor. Mereço muito like. Já vai clicando no gostei, porque... Se não, eu vou dar na sua cara, meu amor. A área do nariz, gente, é a área... Que tem... Mais cravos, né? Essa área aqui que... Que a gente tem mais cravinhos. Então... Eu vou colocar aqui, tá vendo? Meu Deus. Espero não estar aplicando muito produto. Eu acho que você deve aplicar pra ficar grossinho, pra na hora de tirar. Porque quando secar, a gente vai puxar, tá? Tô. Viva! Poderosa, meu amor. Gente, terminei de aplicar esse negócio. Gente, terminei de aplicar aqui, ó. Como vocês estão vendo... Ele ainda não secou, tá? E eu vou esperar uns 30 minutos, tá? Como diz aqui na embalagem. Gente, confesso pra vocês que eu tô com muito medo desse negócio não funcionar, tá bom? E eu ficar com essa coisa aqui na minha cara. Quando você aplica, você sente aí como se ela tá grudando no seu rosto, tá? E você sente uma frescura, assim, na pele. Eu tô sentindo uma frescura aqui na minha pele. E vocês estão vendo que ele já vai secando, gente. Então, gente, eu vou esperar uns 30 minutos, esperar secar. E eu volto pra retirar esse negócio com vocês. E, ó, rezem por mim. Rezem por mim pra que esse negócio não funcione. Gente, voltei, tá? Ó, tô sentindo a minha cara como se eu tivesse com o jeito na minha cara, gente. Que eu nem consigo... Meu Deus, calma. Respira. Gente. Ai, meu Deus, vocês veem que quando eu faço assim, ó, ó, isso aqui já tá seco, gente, ó. Ó, e seco, ó. Isso aqui, gente, tá grudado na minha pele. Olha a minha testa, gente. Meu Deus do céu. A pergunta que não quer calar. Como eu vou tirar isso da minha cara? Vou tirar aqui com vocês pra ver se realmente esse negócio funciona. E eu nem sei por onde começar. Bom, eu vou começar tirando aqui, ó. Não sei. Aqui, ó. Você vai puxando. E você sente, ó. Meu Deus do céu. Tão vendo, ó? Meu Deus, ele foi... Ó, gente. Ó. Peraí. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Gente. Esse negócio... Meu Deus, gente. Dói. Dói pra caralho. Meu Deus do céu. Tô até chorando, gente. De tanta emoção. Peraí. Tem que ir tirando devagar, senão... Meu Deus, peraí. Acho que vou rasgar um pouco aqui, ó. Peraí. Ó. Gente, ó. Lágrimas. Tô chorando aqui. Tirar aqui, ó. Tirar aqui. Ó. Você vai puxando. E você vai sentindo, ó. Aqui. Aqui. Meu Deus. Você tem que respirar fundo. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu caí na glória. Gente, esse negócio dói pra caralho, gente. Não é mentira, tá? Ó. Meu Deus do céu. Uh! Uh! Gente, eu vou morrer. Até os pelinhos, gente, do meu rosto. Tão saindo. Nossa Senhora. Caralho! Gente! Me ajuda, meu pai do céu. Eu tô conseguindo tirar isso daqui. Eu vou desistir aqui. Parou. Vou desistir aqui, gente. Desculpem, mas... Será que eu tiro isso... De uma vez? Olha o sofrimento da pessoa. Olha o sofrimento da pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Oh! Ah! Aleluia! Aleluia! Esse negócio funciona. Olha os cravinhos aqui, ó. Pera aí. Os cravinhos aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, gente. Gente, o que eu pude perceber é que realmente esse negócio funciona. Mas vocês puderam ver o trabalho que eu tive de tirar isso daqui do meu rosto, gente. Dói pra caralho. Dói mesmo, gente. Dói mesmo. Mas, gente... Quando você tira, você sente a sua pele completamente diferente. Você pode vir com o lenço umedecido e tirar essas partes aqui, ó. Aqui, ó. Gente... Quando eu tirei a máscara, gente, eu senti que a minha pele ficou totalmente diferente. E vocês podem ver, né, a diferença da minha pele como ela tá agora, tá? O único problema, como vocês puderam ver, foi na hora de retirar, tá? Porque quando o produto seca no seu rosto, ele gruda, ele fica grudado no seu rosto. Então, quando você vai retirar, ele vai estar grudado na sua pele. Então, vai ser um pouquinho doloroso, né, tirar essa máscara da sua pele. Então, o que eu indico é você ir tirando aos poucos, tirando devagar, que você vai sentir menos dor, tá bom? O que eu senti também, gente, é que ele não tira aqueles cravinhos pretos que ficam grudados, às vezes, aqui nessa área do nariz, tá bom? Ele tira somente aqueles cravinhos superficiais, aqueles que ficam aqui nessa área, tá? Então, ele não faz milagres, mas realmente ele cumpre com o que ele promete. Uma dica também que eu dou pra vocês é não aplicarem pro rosto todo, tá bom, gente? Não vai fazer como eu, porque vai dar cagada, gente. Não faça como eu fiz, tá? Por exemplo, vocês podem aplicar um pouquinho aqui nessa área do nariz, esperar secar, depois vocês vêm e retirem. Se vocês quiserem passar a área aqui do rosto, vocês vêm e apliquem essa área aqui e vocês deixam secar e tiram, tá bom? Não vai aplicar pro rosto todo, porque na hora de retirar vai ser muito complicado e vai ser muito doloroso. Então, apliquem somente nas áreas que vocês querem realmente tirar os cravinhos e depois vocês deixam secar e retirem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei, tá bom, gente? Porque eu mereço, tá? Depois de ter passado por tudo isso, eu acho que eu mereço um like, né? Então, clica muito em gostei, tá? Pra me ajudar na divulgação do canal. E se inscreva aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E clica no sininho pra ativar as notificações, porque assim que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te notificar e você vai receber tudo em primeira mão. E claro, né? Não me deixe seguir lá no Instagram, arroba mariamicapoficial, porque sempre que não tocar, gente, eu tô por lá. Então, vai lá e me segue, tá bom? Vou deixar duas sugestões de vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui, pertinhos de mim. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.